Era uma vez, em um reino além da nossa compreensão, onde a realidade era um mero conceito flexível, habitavam Dee, Daphne e a Pentatônica. Dee era um ser etéreo, feito de pura energia, capaz de moldar a própria realidade ao seu desejo. Daphne, por sua vez, era uma criatura feita de música e luz, cuja voz era capaz de criar paisagens e emocionar os corações mais gélidos. Unidos, eles formavam um elo único e especial, conhecido como a Pentatônica, um ser cujos limites eram tão ilimitados quanto a própria existência. Dee, Daphne e a Pentatônica vagavam pelas dimensões inexploradas, enfrentando desafios insondáveis e desvendando mistérios cósmicos que desafiavam a lógica e a razão. Em sua jornada, cruzavam reinos inimagináveis, cada um mais fantástico do que o anterior. A cada passo, conheciam seres peculiares, vivenciavam acontecimentos surreais e testemunhavam maravilhas que transcendiam qualquer explicação racional. Não havia um objetivo definido em sua jornada, apenas a eterna busca por novos conhecimentos e experiências. O tempo era apenas uma noção vaga e relativa para eles, pois estavam além de qualquer conceito de começo, meio e fim. Eles não buscavam um final feliz, tampouco um desfecho triste. Sua história era uma teia infinita de possibilidades, sempre em movimento, sempre se renovando. Dee, Daphne e a Pentatônica nunca chegavam a lugar algum, e no entanto, estavam em todos os lugares ao mesmo tempo. Sua jornada não tinha um término, pois era a própria existência em sua forma mais pura e desmedida. E assim, a história de Dee, Daphne e a Pentatônica continua além dos limites do entendimento humano. Uma narrativa sem conclusão, uma aventura sem fim, uma realidade que desafia qualquer definição. Eles permanecem vagando pelos confins do cosmo. Convidando a todos que ousam contemplar sua jornada a desvendar os mistérios do universo e a explorar as possibilidades infinitas que a existência tem a oferecer. Legenda Adriana Zanotto